Ora muito bem vindos meus amigos, como é que é? Está tudo fixe? Espero bem que sim, eu hoje estou com o tempo e então vim aqui, esteja bom, grande abraço. Pessoal, é o seguinte, vocês lembram-se disto, me contem, este coisinho aqui no canto superior direito da vossa tela, era o chinap que eu usava no antigo canal, o que é que é isto? Estou muito liberto, hoje é sexta-feira, hoje é dia de soltar a franga, então estou muito liberto, peço imensa desculpa, ok? Mas continuando com a programação, seguinte, lembram-se disto, chinap, este pequeno aplicativo faz maravilhas, que é o seguinte, Olha, vocês podem ver aqui, eu criei isto, ainda só houve uma instalação e só há um usuário ativo que sou eu, eu ainda não divulguei. Mas pronto, para quem conhece o chinap, é um aplicativo que fica instalado no teu google chrome, ou, depende, também dá para o firefox, que, basicamente, mostra quem tiver o programa instalado, ele não é bem um programa, ele é um addon, um plugin, uma coisa que fica instalada aqui no cantinho superior direito do teu browser, e que, sempre que eu faço um vídeo ou estou em live stream, a bank aparece aqui, ele é bastante útil, ok? Ele é mesmo bastante útil, eu vou deixar o link na descrição, pá, aquilo, sei lá, demoramos um segundo a instalar o plugin, um segundo! Eu só estou a tentar achar o link dessa bosta, mas eu não estou a achar o link, sim, mas o link vai estar aí na descrição, ok? Portanto, instala isso, e automaticamente, olha aí, o Stordy Valley, o Dark Souls de Ontem, a parceria e tal, vai aparecendo aí tudo, as live streams aqui também, estão a ver? Pronto, quem conhece já sabe o que é que é, o link está na descrição, é o primeiro link para vocês instalarem o programinha e vamos que vamos! Pronto, depois isto vai ficar aqui vermelho, nesta zona, e para aqui, onde é que é o Brasil? O Brasil é aqui para estes lados, ai minha nossa senhora, é aqui, não, isto é a África do Sul, o Brasil é para aqui, né? Pois, olha, já não sei, se calhar então agora é a hora em que cancelamos o vídeo, e se calhar começamos um novo, não? Só para não ter este passado vergonha, não é que quer saber disso, vamos embora, eu estou a brincar, eu acho que o senhor é que é o Brasil, então... Portanto, parece que eu não sei o senhor é que é o Brasil. A segunda coisa que eu quero falar com vocês, muito importante, que eu já devia ter a preparado, ops, este vídeo é só falhas, mas enfim... Ah, vocês não viram, perfeito, não viram, ok, era uma conversa privada que eu pensava que tinha mostrado, mas não mostrei, aqui dou coisa... Bom, não interessa, aqui o que é que eu vos quero mostrar, é a minha Steam, Olá Steam, na minha Steam tem uma coisa que é o grupo do Shinashora, tem outros, mas é deste que eu vos quero falar, que é do Shinashora. O que é que este grupo faz? Meu, este grupo é muito bom, porque ao tu seres do grupo, automaticamente, eu não, é assim, aqui só divulgo as vibes, não faço a publicidade do canal propriamente dito, não faço. Faço só, sempre que vou entrar em live stream, faço aqui um anúncio, publico um anúncio, e digo, Shinashora, live, não vou dizer agora, senão vou estar a enganar as pessoas, e isso é para o nível de morte. Pelo menos aqui em Portugal é, para quem não sabe, estou a brincar, não é nada. Por acaso também divulguei isto, mas pronto, geralmente não é, não, só divulguei as lives. Terceira coisa, portanto, este é o segundo link da descrição, que eu vos falei do grupo da Steam. Terceira coisa, e não menos importante, é o Facebook, ok? O meu Facebook, que já há muito tempo que ele existe, não é? O Facebook do Shinashora, e que é este. Vossas suspências podem aqui, então, portanto, ver. Até solto giveaways e tudo. De vez em quando. Ok? Vocês aqui podem mandar mensagens, podem me deixar cenas de mural, podem mandar nudes, mas aí mandem por mensagem. E é para, pronto. Se é uma coisa privada, é uma coisa privada, não é? Para estarem a mandar no mural, ok? E sim, aqui também publico, assim, as coisas mais relevantes. Geralmente, só publico as vibes, ou quando quero mandar uma foto que tem piada, ou uma coisa nova. Imagina, o Store DiValley, que nós temos no episódio 50, eu raramente falo aqui a dizer que... Estou a lançar o Store DiValley porque, sei lá, quem assiste a série já sabe que todos os dias vai lá estar um episódio. Portanto, é só as coisas mais relevantes. Este vai ser o terceiro link da descrição para vocês assistirem, vossas silências. Ok? O que é que eu tenho aqui mais para falar com vocês? Está aí a chegar uma nova série, que eu gravei, que vai sair às 4 da tarde. O jogo chama-se Left Alone. Um jogo bem ao género de Town of Light. Aquela menina do manicómio, ok? Portanto, é um jogo de suspense. É um thriller. Que vai deixar vocês sempre naquela coisa. Ih, o que é que vai acontecer? Para somente as pessoas que gostam desse tipo de jogos, não é? Se tu és do género... Ih, o que é que é isso? Vou ver o chino assustar-se a mandar grandes gritos. Vai-te ir embora. Vai-te ir embora. Porque o jogo não tem nada dessas coisas. É um thriller, maluco. É um jogo de terror, mas thriller. Estás a ver? Suspense. Não é para aquele susto barato de bosta. É claro que isso é engraçado. Mas os jogos... Às vezes são mais do que isso. Não é o susto barato e... Aquele cocó comercial que muitos de vocês gostam de assistir, meu. Tipo, aprendam a gostar de outras coisas. O Town of Light, isto é já um à parte. Foi um jogo que... Do primeiro ao último episódio... Tinha para aí 200 views. O pessoal estava-se completamente a cagar. Viu o primeiro episódio e percebeu que aquilo não tem jumpscares. Bastou um grande senhor do YouTube chamado Zangado... Ter feito a primeira meia hora. Ou foi o vale a pena ou não. Do Town of Light... Que bang! Que tem episódios com 2 mil visualizações. Porquê? Porque não houve mais um outro YouTuber que se dignou... A apresentar um jogo interessante de suspense... Sem ter jumpscares. A mentalidade das pessoas hoje em dia é assim. É jogos tipo Slender. Tudo o que seja terror tem de acessar e as pessoas têm de gritar. Parece que o pessoal já não sabe o que é o terror psicológico. O jogo bem construído em termos de história. Este é um à parte. Estou-vos a bater nas orelhas. A alguns de vocês. Enfim. O jogo chama-se Left Alone. Vai sair amanhã às 4 horas da tarde. E agora vocês perguntam... Então... E o March of Living... Que era a live stream... Amigos... Eu vou continuar a March of Living... Mas não vai ser... À tarde. As live streams... Meu... É para a noitinha. Está bem? Quero voltar a ter a série das duas... Das quatro... Eu ando sempre em mudação. Em mudança. Ok? O que é que eu vos quero dizer mais? Pá... Em princípio não quero dizer mais nada. Ah... Quero dizer mais uma coisa. Quero vos mostrar uma coisa. Um vídeo privado que eu tenho aqui. Querem ver um vídeo privado? Eu vou vos mostrar um vídeo privado. Um vídeo que supostamente... Eu não posso dizer que é intro oficial. Porque... Não é intro. Mas ela vai estar na introdução dos meus novos vídeos. Que basicamente... É uma publicidade... À parceria que nós agora temos... Com a Kinguin. E aquilo que eu vou vos mostrar. Em princípio depois vou soltar o vídeo. É só para dar aqui o cheiro. Muita gente não... Isto já... Já temos quanto tempo de vídeo? Pá... Uns oito minutos. E muita gente não vai estar aqui a ver. Portanto. É só mesmo. Espera lá. Vocês já devem estar a ouvir. Mas não estão a ver nada. Põe não. Esperem lá. Captura de tela. Captura de tela. Aqui está. Portanto, amigos... Vejam aqui a barbaridade que eu fiz. Estava muito aborrecido. E fiz uma coisa assim deste género. Sente-se cansado de pagar tanto dinheiro? Agora na Kinguin você pode pagar muito menos. E ainda mais usando o código de desconto China. Mais informações na descrição. É assim. É assim, amigos. É assim que eu não tenho o que fazer. É assim. Mais coisitas. Eu acho que é isso, amigos. É essencialmente isso. O chin-up é importante. O link do Face. O grupo do... Da Steam. Ok? E eu quero vos trazer... Voltar aí a trazer umas lives. Eu ainda não sei. Eu ainda não sei do que. Eu agora comecei a jogar este jogo. Que eu vou vos aqui mostrar. Não faço live. Mas converso com vocês excelências. Não é? Também é assim. Que este jogo. Vocês conseguem ver? O Niflheim. Ele é muito parecido com o Kingdom. Aquele jogo com a menina em cima do cavalo. Que andava para a esquerda e para a direita. Que a menina era um rei ou uma rainha. E que a tua cena era ir se fortificando. À medida que avançavas. Não sei se tu lembras disso. Foi uma série que teve bastante... O pessoal curtiu na altura. Tenho estado a jogar bastante isto. Assim como tenho estado a jogar bastante isto... Oi? Não veio para aqui. Vem para aqui. Não vens? Porquê que não vens? Tu és um ícone. Ah, mas pronto. Consigo segurar aqui. É o Tom Clancy. Rainbow Six Siege. Não é o Division. É o Rainbow Six. Que eu até mostrei uma imagem lá no... O gajo não vem para aqui. Mostrei uma imagem... O Eftalon é este. Olha, eu também não vim para aqui. Até mas está tudo doido. Então eu só consigo ter uma imagem... Então pronto, olha. Olha, agora não sai esta daqui. Oi. Isto vem. Ah. Tenho de fazer um coisinho. Assim. O Eftalon é este. Que eu já o joguei todo. Já tenho os episódios todos gravados. E agora eu estava a pensar a começar a jogar este. O Niffel Hang. Que é um jogo muito fixe. Apareceu-me. Estive a jogar um bocado. Jogo top. Curti. E depois há outra coisa que eu fiz. Também. Que eu estava com tempo. É como eu vos estou a dizer. Eu estava com tempo. Que basicamente... Meus queridos amigos e companheiros. Foi um acerca de mim. Que eu estou farto de gente que chega nos vídeos e diz. Ah China. Muda de jogo. Esse jogo é tão bosta. E tu não tens feedback nenhum nesse jogo. Muda o jogo. Então. Eu resolvi. Se bem que. Quem faz este tipo de comentários. Não são pessoas que vão ler. Descrições de canais. Mas. Talvez. Quando me voltem a dizer isso. Eu lhes espete com este vídeo. Neste segundo. Neste minuto. A dizer. Amigo. Não estou com paciência. Vai ler isto. Vai ver isto. Que diz o seguinte. Isto está no. No acerca de mim. Está aqui. Gostas deste tipo de playthroughs? Então este é o teu canal. Carrega na lista de reproduções. Para ver o que eu já fiz. As pessoas chegam aqui. Porque muitas das vezes. O pessoal também. Manda jogos que eu já joguei. E depois vê. Ah. Mas afinal já jogou. Pois. Já jogou já. Pois. Já jogou já. Pronto. Então esta é a minha forma. Eu encontro um jogo novo. Ou me é sugerido. Eu jogo às cegas. Depois também tem o pessoal que diz. Oxina pá. Burro meu. Fogo pá. Então tu não sabes como é que se faz isso. Não. Eu não vejo o Wikipedia. Eu jogo o jogo sem saber. A não ser que seja em formato live stream. E quando faço em formato live stream. Pronto. Estou com as vossas dicas. Aí está tudo bem. Agora. Por exemplo. Star Devolver. Eu estou a jogar. Coisas que vocês estão a ver. Passado 50 dias. Elas aconteceram. Em 3 dias. De jogo. Só que eu gravo muitos episódios. Eu às vezes gravo 20 episódios. Enfim. Portanto. Eu jogo em formato de vídeo. E se o jogo requer mais concentração. Eu jogo em formato live stream. Se for um jogo mais descontraído. Se me interessar. Vir uma série completa. Independentemente. Se tem feedback ou não. Está a se entender. Pronto. As minhas preferências. Terror. Sobrevenda. Estou a rir. As PRG. Que é para depois não vir o pessoal que diz assim. China. Joga FIFA. Joga FIFA meu. FIFA é fixe. FIFA é fixe. Olha. Até se podia escrever. Deixa eu ver se fica bem. FIFA é fixe. Escrever tudo junto. Não dá para escrever. Vou fazer aqui. Queres ver? Deixa eu escrever. FIFA é fixe. FIFA é fixe. Até dava para escrever. Assim uma. Ai meu Deus. Isso já não. Isso já não. Segue. 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 Segue a programação. Que não tem. Este vídeo não tem programação. E basicamente é isto. Hoje. Duas. Três. Estava aborrecido. Não estou a fazer live stream. Porque estou a organizar. Novas séries e coisa. E acordei com os pés fora da cama. E é disso que se trata este vídeo. Minhas excelências. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado por quem me acompanha diariamente. Independentemente. Independentemente. Se joga no Turned ou não. Se joga Rust ou não. Pessoal não entende. Que. Ele não joga as coisas pelo feedback. É claro que. Percebam assim. Eu jogo. Porque eu gosto. Agora. Se eu percebo que a série tem feedback. Então se calhar tento investir de uma forma diferente. Fazer umas intros. Diferentes. Como eu fiz no Rust. Eu sabia que era uma série que ia ter feedback. Porque já no passado teve. Então eu invisto. Numas intros bacanas. Numa coisa mais bonita. Mas. O pilar tem de ser. Gostar do jogo ou não gostar do jogo. Se eu gosto do jogo. Eu jogo. Se eu me aborresse do jogo. Por determinada altura. Em determinada altura. Eu paro com o jogo. Unturned. Meu. Grandes views. Grandes cenas. Meu. O jogo. Deixou de me interessar. Para que é que eu ia. E depois o pessoal. Burro. Diz-me assim. Ó China. Porra pá. Para as fanternas. E agora já não tens tantas views. É pá. É sério. Ó Sherwock. Os gajos. São Sherwock. São detetivos. Meu. Como é que conseguiram chegar a esta conclusão? Meu Deus. Como é que conseguiram chegar a esta conclusão? Deve ter sido um estudo intensivo. Amigões do canal. Grande abraço para todos vocês. A gente encontra-se. Amanhã. Aliás. A gente encontra-se todos os dias. Amanhã. Amanhã. Pois amanhã. Todos os dias. Amanhã. Todos os dias. E as live streams. A ver se eu. Volto aí com o March of Living. Talvez. Às 8 horas. Para substituir. Este vídeo. Assim mais bem feito. Com guião. Quase que dava um Trevor do canal. Que é para explicar. As coisas. Antes de. Se calhar ainda vai virar um Trevor do canal. O que vocês acham? Enfim. Comentem tudo o que eu vos disse. Todas as. Falem comigo. Ok? Como se fosse uma live. Um grande abraço para todos vocês. E até mais.